Mas não é só isso, gente, a gente tem aqui uma coisa que acontece demais, o pessoal aqui do chat já começou a se manifestar, eu queria que você falasse para mim se você teve mudança de banco, aonde você recebe, você foi lá numa loja aí da rua que estava escrito assim, empréstimo sem margem, entre aqui que eu dou um jeito, aí o cara falou assim, ah, beleza, eu vou fazer uma alteração aqui para proporcionar, olha só que legal, já está falando aqui, se você teve essa alteração bancária, me fala, aqui já é outro, fechou a cortina, crédito pessoal, você já sabe, pode chamar ali, foi lá na loja, estava lá, empréstimo sem margem, damos um jeito, entra aqui, você pode escrever embaixo assim, seu frango, que eles acham que todos vocês são frangos, aí você entrou na loja, você entrou na loja, aí ele falou assim, ah, legal, o senhor está sem margem mesmo, vamos fazer o seguinte, eu vou mudar aqui a conta de recebimento do senhor, mas ele não fala isso, ele fala, vou fazer um negócio aqui e vou colocar o senhor na nossa carteira, pô, que legal, aí vai aparecer uma margem, né, aí ele pega você lá do banco que você recebe hoje, que é o Itaú, que é o Bradesco, que é um bancão legal, o próprio mercantil, o Banco do Brasil, e pega e joga você, vou falar de um só, vai, para o Agibank, ele joga você lá para receber seu salário no Agibank, mas tem outros que fazem também, aí você não entendeu nada, mas não te custou nada também, né, você fala, ah, legal, beleza, vai para casa, recebe um mês no Agibank, no outro mês aparece uma margem ali, aumentou o seu salário, aconteceu alguma coisa, você vai seco para fazer o consignado, sabe o que acontece? Você está bloqueado, você fica 60 dias, dois meses, sem poder mexer no seu consignado, aí você fica revoltado, aí você fica que nem eu, indignado, aí você vai lá na loja, não, vou resolver isso hoje, aí você chega lá, está lá, o mesmo cara de pau que mudou a sua conta, e fala assim para o senhor, não, calma, o senhor está muito nervoso, toma aqui um café, toma aqui a minha água benta, que eu sou um padre, eu só faço coisa boa, vende um crédito pessoal para o senhor e fala assim, o mês que vem o senhor vai estar liberado para fazer a margem, aí o senhor pega o crédito pessoal e o mês que vem o senhor já quita, ou seja, ele faz duas vendas para você, ele já vende um crédito pessoal com juros abusivos e o mês que vem libera a tua margem e você quita uma parte do seu crédito pessoal, então isso é uma sacanagem gigantesca, não pode, não pode alterar o seu banco de recebimento se você não quer, a pessoa não tem autonomia para fazer isso, a Thais detectou que muitos casos têm assinaturas falsas envolvendo isso, isso é crime de estelionato, é muito grave, né, a gente está tentando chegar na TV aberta com todas essas denúncias, é, e a Thais conseguiu também, é, acordos favoráveis em relação a isso, o que que você consegue, Thais, nesses casos e se eu falei alguma besteira, você me corrija, por favor. Não, não, é, essa parte aí é, cabe tudo danos morais, né, e é isso que você acabou de falar, é, em 2021, eu lembro que eu estava com a Isabela de colo, 2021 não, 2022, perdão, eu estava com a Isabela de colo ainda, eu estava indo pouco no, no escritório e tal, e aí chegava até mim algumas informações, e aí um dia eu fui em uma reunião lá, o pessoal falou assim, Thais, você não sabe o que a gente descobriu, é, saiu um bafafá aqui, porque quem é do mundo, né, existem casos aí de pessoa que vende até listagem para a gente, se a gente quiser, então assim, eu estou sendo muito transparente isso com vocês, porque a gente não compra esse tipo de coisa aí, e aí o pessoal vem e passa algumas informações para a gente. Um dos bancos digitais aí, famosos, é, tinha toda uma estrutura, uma estrutura dentro do banco mesmo, para fazer falsificação de assinatura, então eu fazia essa parte de falsificação de assinatura aí, isso é muito sério, gente, porque, é, basicamente assim, vou dar um exemplo para vocês, eu estou aqui dentro da minha casa, se alguém pula do muro para fora, entrou na minha propriedade, mexeu aqui, bagunçou, isso é crime, então quando a pessoa entra dentro da sua intimidade financeira ali, dentro da sua conta, faz bagunça ali, isso também é crime, isso também tem que ser penalizado de alguma forma, né, que é onde a gente vai atrás disso daí, para devolver para vocês de forma de danos morais mesmo, porque você foi lesado de alguma forma, não financeiramente, porque você não chegou a contratar nada ali ainda, né, aparentemente, não está pagando nada ainda, mas você teve todo um trabalho de dor de cabeça e tudo mais, então isso se caracteriza aí como danos morais, e é onde a gente consegue também até 10 mil reais em danos morais. Thaís, qual que é o interesse deles ficarem levando, que nem o Cristiano traz aí, ó, fez isso três vezes, o interesse deles é só prender o cliente, ou eles têm um ganho com essa abertura de conta? Bom, assim, o ganho de abertura de conta em si é muito baixo, é muito pequeno, tá, eu estou te falando da minha visão como bancária, a gente, a abertura de conta, a nossa pontuação ali é mínima, a intenção deles é o quê? Fazer realmente a carteira expandir, porque aí eles prendem a pessoa ali, e aí eles fazem esses empréstimos, e eu vou contar um segredo para vocês, tá? Quando você tem um empréstimo, um crédito pessoal, nessas instituições, e você vai solicitar ali, de repente, tirar o seu salário, alguma coisa nesse sentido, é algo muito difícil de você ir lá e tirar e fazer portabilidade, porque eles conseguem pegar seu dinheiro, mesmo se você estiver em outra instituição, existe um tipo de bloqueio que eles fazem ali, que eu não entendo, mas na época que eu era, eu trabalhava no Itaú, tá, eu era bancária do Itaú, então eu via casos de pessoas que já tinha feito a migração para o Itaú de volta, mas tinha créditos lá no Agibank, no Cetelém ou qualquer outro banco, o dinheiro da pessoa caía na conta do Itaú, fazia uma TED automática para a Crefiz ali, para o Agibank, para qualquer um desses bancos, descontava aquela cacetada de coisa, e eles devolviam só o que restou, que foi o caso dessa senhora, sabe? Devolveu só 50 reais para ela, tipo assim, de quase um salário inteiro. Então, assim, eu fiquei de cara, foi onde eu falei assim, meu, que sacanagem, que lixo, e aí meio que assim, as instituições entre si, elas fazem uma coisa, sabe, meio que amarra a pessoa uma na outra ali, fica uma coisa absurda, que é só na justiça mesmo, para a gente procurar te ajudar, tá? Porque sistemicamente e administrativamente, não consegue. Não vai, é. Tá aqui, a Jeane acabou de mandar, isso aconteceu comigo, eu não tinha margem, fiz um empréstimo pessoal na Help, você vê, só da Help e Agibank, eles são os pioneiros nisso aí, são os top two aí. Trocaram o meu banco e recebia para o cartão magnético, e a conta agora é do BMG, eu fiquei bloqueado para consignar. E aí acontece esse esquema caldo de cana, que a Thaís falou aí, passa pelo banco deles e eles jogam depois numa outra conta, é um rolo, é um rolo. Faz um rolo, não. A vida da pessoa fica um rolo. Fica, fica uma bagunça. Eu sou cliente do Bradesco. Esses dias o Bradesco pegou e foi lá na minha conta corrente e me colocou numa tal de investe fácil. Aí minha conta corrente ficava negativa. Toda a movimentação que eu fazia, ela ficava menos um. Menos um. E quer mexer com a minha honra? É falar que eu estou negativo. Eu sou meio velho para isso. Aí eu falei para o Jeane, eu falei, cara, eu pago 300 reais com a negativa da minha conta, aí amanhã vocês cobrem, eu não quero. Quem garante que você não vai esfarelar um centavo meu aí, cada vez que acontecer isso? Então, tira o investe fácil. Aí foi, tive que assinar um termo. Eu falei, mas para contratar eu não pedi o termo, né? Agora, para tirar eu tenho que assinar um termo. Vocês são confusos, hein, cara? Então, assim, cabe qual tipo de indenização para essa situação de mudança de banco sem o cliente pedir, Thaís? É indenização por dano moral, mas qual o valor? Ó, pode variar de 2 a 10 mil reais, tá? Isso vai depender do juiz que julgar a causa. Existem juízes, eu sempre gosto de falar isso aqui, porque nós vivemos em um país onde todo mundo se corrompe por um lado. Então, existem regiões que os juízes são ali muito pró-banco, porque os bancos compram mesmo a banca ali. E existem juízes que são pró-consumidor, tá? Isso, assim, pró-banco é o juiz que pende para o banco. Pró-consumidor, pende para o consumidor. Então, assim, depende muito do juiz, da vara que cai. Mas, geralmente, é de 2 a 10, tá? Ficamos ali sempre em um meio termo, que foi aquilo que eu te falei, varia-se muito ali entre 5 e 6, tá? Muito bom. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E olha só, eu tenho três soluções para você resolver todos os seus problemas hoje, seja aposentado, pensionista ou servidor, tá? Primeira delas, está aqui embaixo, ó. Desconto do RM100 infinito. Se você olhar lá o seu extrato de empréstimos consignados e verificar essa cobrança aqui, ó, BMG no caso aqui, ó, cartão RMC, tá vendo no meio da tela? Descontando R$ 185,27 infinitamente. Olha só, não tem prazo de entrada e prazo de saída. Tem gente pagando isso desde 2015, desde 2016. Você chama no WhatsApp que está aqui embaixo, DDD11-2405-6600. A gente vai resolver a cobrança do seu RMC infinito com um processo que custa apenas R$ 250,00 pra você que é inscrito aqui no canal Consignado Inteligente. Tiago, já resolvi meu RMC? Ótimo, a gente consegue aumentar o seu salário. Se você tiver parcelas com aqueles bancos que ninguém quer portar, pagando acima de R$ 100,00 por mês, a gente consegue te ensinar a fazer isso num super manual com videoaulas. Você vai ser meu aluno. Custa só R$ 19,90. Tá aqui embaixo também. Chama nesse WhatsApp. Eu te mando o link. E caso você queira fazer um consignado com toda a segurança, sem o embutimento do seguro prestamista, você sabe. Chama a Showcred, DDD11-2405-6600. Vem que eu tô te esperando pra te atender do jeito que você merece. Não cai em armadilhas. Chama a Showcred. Chama a Showcred, DDD11-2405-6600.